A mãe, o irmão e familiares da cantora Marília Mendonça foram escoltados por viaturas da polícia militar até o local do velório. O ginásio Goiânia Arena, com capacidade para 15 mil pessoas, foi escolhido para receber os milhares de fãs e amigos para a despedida de Marília Mendonça. Integrantes da banda e da equipe técnica da cantora, que estavam em Caratinga, Minas Gerais, onde haveria o show, chegaram emocionados e foram aplaudidos pelo estádio. Eduardo foi maquiador de Marília nos últimos cinco anos. Ele também iria para a Caratinga no mesmo avião, mas como já estava em São Paulo, pediu para que o voo fosse alterado. Meu nome estava até na lista, mas como eu moro em São Paulo, eu falei, ah gente, meu nome é de São Paulo, aqui já estou quase na metade do caminho, era mais fácil. Ele se emociona ao falar da cantora. Acho que é uma das pessoas mais incríveis, porque eu tive um reconhecimento profissional, mas eu tive reconhecimento como pessoa. Mayara e Maraíza, amigas próximas de Marília Mendonça, permaneceram o tempo todo ao lado do caixão, dando apoio à família. Também estiveram no velório os cantores sertanejos Henrique e Juliano, Jorge e Matheus, Luísa Sonza, Fernando, da dupla Fernando e Sorocaba, Nayara Azevedo, João Neto e Frederico, João Reis, pai do cantor Cristiano Araújo, que morreu em 2015, e Murilo Ruf, ex-namorado de Marília, com quem ela teve o filho, Léo. Foi muito difícil para a música sertaneja em geral, foi uma grande perda, a Marília principalmente, por ser uma pessoa tão incrível, tão representativa do nosso mercado e como ser humano, tive a oportunidade de viver um pouquinho com ela, de ficar perto dela através da Mayara e da Maraíza e ver o quanto ela era generosa com todo mundo. Amigo de todo mundo, o Bahia, o tio dela, todos envolvidos, realmente é complicado falar nesse momento, mas só agradecer o pessoal pelo carinho, com a Marília, com a família, com os sertanejos e vamos tocar o barco com muita tristeza. Um legado de alegria, de felicidade, né? A Marília, cara, a gente viu ela criança, né? A gente cresceu junto, ela viu os nossos passos serem dados e os primeiros passos serem dados e a gente conseguir chegar no sucesso e depois poder mostrar ela, sabe, para o Brasil inteiro. Acho que esse foi, acho que é isso que eu, se eu tivesse como retribuir, acho que a melhor maneira de retribuir foi isso, foi poder entregar algo e alguém muito melhor e muito maior do que a gente mesmo, era ela. Um momento de muita emoção foi a homenagem dos amigos. Primeiro, Henrique e Juliano cantaram e depois foi a vez das amigas Mayara e Maraíza, com quem Marília Mendonça estava fazendo o projeto As Patroas. O corpo do tio e empresário de Marília, Abseli Silveira Dias Filho, que também morreu no acidente, foi velado no mesmo local. A saída do ginásio foi cercada de muita segurança. Os corpos de Marília Mendonça e do tio seguiram em carros do corpo de bombeiros. Mayara e Maraíza e Henrique e Juliano seguiram em cima, ao lado do caixão da cantora. Batedores da polícia militar abriram o caminho e viaturas fizeram a segurança. Depois de três horas de velório aberto à população, os corpos de Marília Mendonça e do tio foram trazidos para este cemitério, que fica a 15 minutos de distância do ginásio. A cerimônia de enterro foi só para a família e amigos mais próximos, que puderam se despedir da cantora de forma mais reservada.